Fala aí galera, tudo bom? Aqui é o Irmão Trabalhando pra vocês mais um vídeo aqui no canal galera E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui no FIFA 18 pra trazer um vídeo diferente pra vocês Na verdade eu já trouxe um vídeo assim, mas vocês vão entender agora Amanhã, na verdade no dia de hoje, que é o dia 26 se eu não me engano Tá tendo a final da Champions League, que é um dos maiores campeonatos de futebol do mundo E por causa disso eu quero simular a final aqui no FIFA pra ver se a gente vai conseguir acertar o resultado E você aí nos comentários vai dizer se eu acertei o resultado ou não Então eu vou pegar aqui o Real Madrid galera, que é o time que eu vou escolher né Contra o Liverpool, que vai ser o meu time adversário no caso Então tá tudo ok aqui galera, tá o Liverpool e o Real Madrid E agora vamos aqui selecionar o uniforme, é bem diferente pra gente não se confundir Bom, então aqui é as colocações, vamos lá galera, eu vou aqui arrumar a minha escalação Primeiramente eu vou começar aqui com o Lucas Vazquez no lugar do... Acho que eu vou tirar primeiro... deixa eu ver quem eu posso tirar Eu não sei, mas deixa eu ver aqui quem tá no banco Tá, parece que tá tudo ok O Zidane tá no banco, pensei que o Zidane era técnico Mas beleza, vamos lá, acho que eu vou começar assim mesmo né O time já é bom de qualquer jeito, se eu trocar qualquer um continua bom E a dificuldade galera, eu vou colocar aqui 6 minutos Não, não, 4 minutos, vai ser bem rápido E a dificuldade eu vou colocar no modo lendário, que é o modo mais difícil aqui do FIFA Vou personalizar aqui, vou colocar inverno Vai ser de noite, porque de noite é mais emocionante E o clima vai tá de chuva galera, porque eu quero chuva E vambora que vai chover Vamos ver se a gente tá afiado aqui no treinamento Ó, já erramos aqui, pera ó, vamos vir aqui Vamos lá, vamos ver se a gente tá afiado MEU DEUS Beleza pessoal, tá o Cristiano Ronaldo, o rei de todos E vai começar aqui galera, vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aqui Eu não tenho a mínima ideia Eu sou, eu tô meio ruimzinho no FIFA, porque faz tempo que eu não jogo Então, vocês não me julgam aí, caso eu tome tipo de uns De uns 6x0 aqui né Meu Deus, o Firmino Calma Vai pega a bola, meu Deus do céu Não Meu Deus Quase que eu tomo um gol agora já Meu Deus do céu Beleza, vamos lá, sai fora Tá, o Firmino de novo Meu Deus do céu Pega a Navas, tá Beleza A bola tá com a gente, então tá de boa A primeira vez que a gente pegou na bola foi quando o goleiro teve que mandar pra gente Mas beleza Vambora, vambora Vai, Cristiano Ronaldo Já mandei Já mandei Calma Vai, vou cruzar Vou cruzar Pubeu Nossa Senhora Pelo amor de Deus Tá, vou cruzar aqui Cruzei Pum Nossa, errei Todo mundo errou né Pelo amor de Deus Oxi Vai, Casemiro Faz de gol, igual na Champions Mandei Nossa Senhora, velho Pelo amor de Deus Até eu chuto desse jeito Tá, recomeçou aqui Vamos pegar aqui esse negócio Calma Pega aqui Meu Deus do céu Eu sou horrível pra marcar Pelo amor de Deus Nossa Deu uma roubada linda aqui Pelo amor de Deus Pega Cristiano Ronaldo Nossa Que, que, que 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 eu fiz Meu Deus O cara tá vindo Pelo amor de Eita Não faz isso não Sai Vou levar Ah não, velho Pelo amor de Deus Mas galera A reação de um time Vem logo após A sua derrota Então Após esse gol O Real Madrid aqui A gente vai reagir Vai fazer um golzinho lindo Vocês vão ver Vocês vão ver Opa Não, aí tá cortando né Mandou ali pro Bale Vai Bale Bale Não Bale Pelo amor de Deus Por tudo que você jogou Faz esse cruzamento Ah não Pelo amor de Deus Velho Aí lá veio o Firmino O Firmino Ele chega aqui Ele quer fazer o que quer Olha lá Ele quer fazer o que quer Olha isso Galera Tira daí Pelo amor de Deus Nossa Não posso dar carrinho Não posso dar carrinho Ah Anderson Tira daí do Anderson Pelo amor de Deus Nossa Galera Esse time Tá louco Tá Os caras vão cruzar aqui Vamos ver o que vai acontecer Sai fora Nossa Calma Aê Boa Nossa Que lançamento Meu Deus Benzema do céu Vai Bale Mandei ali Vai Cruzei ali Sozinho Não O que que eu fiz Acabou o primeiro tempo Beleza Ai meu Deus Beleza não né Tá galera Eu vou começar aqui o segundo tempo Rapidinho E agora mano Vai ter que ter emoção Vai ter que ter emoção Porque são uns 45 minutos finais E a gente tem que pelo menos marcar um gol Pra levar pra prorrogação Vamos tentar atacar mais pessoal É Tentar falar pelo menos um golzinho Eu gosto mais de atacar pra esse lado aqui Não sei por que Mas eu gosto Ai lá vem os caras Eu não posso tomar gol Eu não posso tomar gol agora Meu Deus do céu Sai fora Pega o goleiro Pelo amor de Deus Novas Boa 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 Cristiano Ronaldo Que que você tá fazendo aí meu amigo Tá ficando maluca Você tá lá na frente Recebendo tudo que eu mandar Calma Calma Galera o tempo tá passando E eu não consegui fazer um ataque perigoso Aí galera Cheguei Manda que bateu Nossa senhora Que ataque Vamos lá galera Mandei na área Mandei na área De novo esse goleiro velho Toda hora ele vai pegar Eu não consigo pegar a bola deles Ele tá ali a meia hora E eu não consigo Que isso velho Que isso Ai eu pensei que ia dar pênalti Sai fora Sai fora Não O Mané fez gol O Mané velho Esse cara é um Mané mesmo Ah velho Eu perdi a bola de novo meu Eu não consigo chegar na área deles Eu não consigo Pera galera Pera galera Pera Ah não velho Pelo amor de Deus Esse time aqui tá muito de brincadeira Com a minha cara O cara vai marcar o terceiro velho O terceiro Nossa Que que é isso O cara tá dançando aqui Foi falta agora Tudo é falta Tchau Firmino Não precisa voltar mais não Muito obrigado por acabar com o meu time Beleza pessoal Dominei aqui Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Nossa Fiz mal jogada aqui meu Feriram meu jogador Já tava jogando maravilhosamente bem né Agora os caras querem ferir jogador Aí ferrou Nossa mandei Chutei Pega Fiz um gol Caraca eu não acredito que eu fiz um gol Vamos que dá Vamos que dá Se eu conseguir empatar agora velho Eu paro de jogar esse jogo Eu literalmente paro de jogar esse jogo Vai vambora 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 Não Acabou o jogo Caramba Foi muito bom velho Muito bom Caramba galera Tá aqui todo mundo Tals que aconteceu no jogo E tudo mais O melhor jogador que foi o Cristiano Ronaldo Não sei porque Porque ele não fez nada Mas é isso galera Segundas táticas Amanhã vai ser 2x1 pro Liverpool Com um gol do Anderson E acho que foi do Mané Se eu não me engano E do Cristiano Ronaldo Mas se foi isso galera Deixa aí nos comentários Você que assistiu Ou vai assistir a Champions League Hoje E é isso galera Se inscreva aí no canal Deixa o like A gente tá crescendo muito E eu preciso muito Ajuda de vocês Beleza Então é isso Falou É nóis E tchau Tchau Tchau